A segunda atração em Bento Gonçalves foi o passeio de trem na Maria Fumaça. Durante esse percurso do trem nós tivemos várias apresentações musicais, bem como várias degustações de vinho. Vale a pena fazer o passeio. Lembrando ainda que este vídeo traz apenas flashes dos shows. Posteriormente os shows musicais serão apresentados na íntegra em novos vídeos. Aproveitem a viagem. Agora sim, boa tarde senhoras e senhores. Eu fiquei sabendo que este vagão seria o mais animado da Maria Fumaça, é verdade? Não me convenceram, é verdade? Nosso passeio se dá início aqui na cidade de Bento Gonçalves. Passaremos por Garibaldi com uma parada de aproximadamente 15 minutos e finalizaremos na cidade de Carlos Barbosa com duração de aproximadamente 1h30min. Em nome da empresa Giordano e Turismo, eles me bebam por minha conta. Foi por aqui, foi por ali, até que ele parou, olhou, achou um peixinho, abriu a sua bocona e... E aqui! Beijo, beijinho! A nossa cidade foi colonizada por imigrantes italianos. Isso pode ser visto através da nossa arquitetura, gastronomia, dos filósofos e também pelo dialeto italiano que é falado até hoje e também considerado uma língua, além de possuir o título de Capital Brasileira do Vinho. E a cidade recebe esse nome em homenagem a um dos líderes da Revolução Paulina, o general Bento Gonçalves da Silva. E como estamos no trem do vinho, eu trago dois rótulos para vocês. Ambos da vinícola Miolo, um vinho tinto seco e um vinho tinto suave. Então tacinhas na mão e uma ótima degustação a todos vocês. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o cheiro de frente? O que é 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 Que bom ter vocês aqui no Passeio da Maria Fumaça. Sejam bem-vindos! Eu queria deixar um recado já que logo, logo, a gente vai passar um viaduto. E quem tiver com medo não é para olhar para baixo. Aqui para o nosso lado, a gente canta assim, ó. Um bichero de vinho, xalalalala, dois bicheres de vinho, xalalalala, três bicheres de vinho, xalalalala, quatro bicheres de vinho, cinco, seis, sete, oito, nove, diez. Amém. Música 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 O poema Trem de Ferro de Manuel Bandeira é a nossa homenagem às crianças Arthur e Luna que participaram da viagem E também gostaríamos de aproveitar e homenagear nossa sobrinha e afilhada Isabelle Pela passagem do dia das crianças Agradecemos a todos pela viagem e solicitamos que curtam e se inscrevam em nosso canal Obrigado Música 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 Música